Emerson foi um dos primeiros a retirar a cesta básica. Vai ser uma baita ajuda em casa. Comida por mês aí? É por mês. Família dá pra ficar um mês com a cestinha aqui sossegada. São 6.664 cestas básicas que vão ser entregues a famílias que moram em Guarujá. A doação é do governo do estado e cabe ao município fazer a distribuição. O secretário de assistência social, Juliano Vidotto, explica que quem está cadastrado no Bolsa Família pode receber a cesta. A retirada é feita com hora marcada. Nós estamos no link dentro da página oficial da prefeitura, onde vai instalar alimento solidário. É só entrar e ver o horário e o dia para poder estar retirando a cesta. Nós estamos com dois pontos de distribuição nesta semana, a partir de hoje até sexta-feira, das 9 horas da manhã até as 4 da tarde. O secretário ressalta que para fazer a retirada são seguidas as regras de segurança contra a Covid-19. É obrigatório o uso de máscara e também trazer um documento com foto para a retirada da cesta básica.